Conexão de hoje com o Ângelo Lauviá, conexão para o refinamento das emoções. A gente olha para essas letras, relaxa bem o corpo, limpa os olhos, para que a gente possa refinar nossas emoções, quanto é importante esse aspecto. Emoções conturbadas não permitem a gente tomar as melhores ações dentro do nosso propósito. A ação interessante de hoje, difícil, ela fala, experimente passar um dia inteiro com a tolerância zero à palavra negativa. Isso é muito interessante porque, na verdade, a palavra negativa traz problemas à nossa mente, à nossa emoção, a todo o nosso estado espiritual, tanto consigo e com o outro. Então a gente procura esse dia, realmente, não ouvir nada negativo, não falar nada negativo, eliminar esse aspecto da nossa vida, pelo menos por um dia, próximas 24 horas. A vocalização, para nos apoiar nesse sentido, potencializar o anjo, é Lê U. Pode fazer agora três vocalizações. Volte a sentir o silêncio interno, olhar bem para as letras, olhar bem o contorno das letras, que não é nem preto nem branco, que aparece entre. Respire, respire, deixe o fluxo mental acalmar por completo. Essa é a melhor forma de refinar nossas emoções. Uma mente mais limpa, mais sedia e assim te parte para a conexão do nosso dia.